Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nesta noite nós iremos dar início a uma poderosa campanha de oração e eu tenho certeza que esta campanha irá mover as mãos do Todo Poderoso em sua direção, tenho certeza que como em todas as campanhas nós recebemos vários testemunhos, tenho certeza que nesta campanha a sua vida será agraciada, tocada pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você crê nisso? Eu estou falando da campanha da Jornada Feliz, é isso mesmo, a grande campanha da Jornada Feliz, começamos nesta noite de domingo e estaremos até o próximo sábado nesta campanha, para assim realizarmos sete noites de campanha e vai ser muito forte, vai ser muito poderoso, porque tudo aquilo que você faz com Deus em número de sete, você tem vitória, você tem milagres, estaremos durante sete noites, a partir desta noite de hoje, orando e pedindo a Deus a Deus, jornada feliz, estamos começando um novo mês, estamos para dar início ao mês de junho e nesse início de mês nós estaremos todas as noites, nos primeiros dias desse mês, pedindo ao Senhor, jornada feliz, várias pessoas na Bíblia, vários homens de Deus, que pediram a Deus jornada feliz, obtiveram vitória, nesta noite eu vou falar, o primeiro homem que pediu a Deus jornada feliz, o nome desse homem era Jacó, a Bíblia diz que Jacó estava no deserto, Jacó estava em uma situação financeira muito difícil, Jacó estava sem a família, estava sem amigos, Jacó estava em uma situação financeira muito delicada, para melhor dizer, ele não tinha nada e a Bíblia diz que Jacó Jacó, ele deita, coloca a cabeça em uma pedra e ele vai então dormir, e naquela madrugada Jacó tem um sonho, Deus aparece para Jacó em um sonho, e foi uma revelação muito poderosa, e pela manhã quando Jacó ele acorda, ele pede então a Deus jornada feliz, e a Bíblia diz que Deus entra no futuro, Deus entra no futuro na vida, nos dias vindouros, ou nos dias que estavam para vir, e Deus muda a sorte de Jacó, Deus mudou completamente a história daquele homem, depois que ele ora pedindo ao Senhor, Deus te dará uma jornada feliz, Deus te dará uma jornada feliz, Deus mudou a vida financeira de Jacó, a vida sentimental de Jacó, Deus mudou todas as áreas da vida de Jacó, e assim também será como a sua vida, serão noites que nós estaremos nesta campanha, cada oração é um elo, cada elo desse forma uma corrente, por isso não pode ser quebrada, não deixe de ouvir, não deixe de entrar no meu canal, para ouvir a oração da noite, caso o Youtube não envie a oração para você, em alguma noite, você mesmo entra no meu canal, o canal Bispo Bruno Leonardo, e procura a oração da noite, aonde eu estarei realizando a oração da campanha da jornada feliz, quando pedimos a Deus jornada feliz, estamos pedindo a Ele para ir em nossa frente, estamos pedindo a Ele para tomar a dianteira de nossa vida, eu sei que você crê que Deus pode te dar uma jornada feliz, ainda esse ano, na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar, por isso estaremos orando, porque quando você ora, e na sua oração existe perseverança, você pode ter certeza que ali terá vitória, por isso que nós fazemos sempre campanha de oração, são orações específicas, no mesmo propósito, e na maioria das vezes, em número de sete, como eu te falei, tudo o que você faz com Deus, no número de sete, você terá vitória, a Bíblia diz que Namã era leproso, e o profeta mandou ele dar sete mergulhos, poderia ser oito mergulhos, cinco mergulhos, mas o profeta conhece os segredos espirituais, e mandou ele dar sete mergulhos, no rio Jordão, e depois do sétimo mergulho, a Bíblia diz que Namã ficou curado, estaremos em sete noites de oração, durante toda esta semana, vamos entrar neste mês de junho, pedindo aos céus, pedindo ao nosso Deus, jornada feliz, nos comentários, eu quero que você escreva, o seu nome, o seu nome, e depois, em quais áreas você precisa ter uma jornada feliz, em qual área, ou em quais áreas, você precisa ter uma jornada feliz, é muito importante você escrever, porque isso dá legalidade, no mundo espiritual, para Deus trabalhar, na sua vida, amém? E também, se você até agora, não deixou o seu gostei, eu peço que você, aperte, clique em gostei, porque isso faz, com que outras pessoas, conheçam esse canal, e recebam esta oração, tá bom? Deixe o seu gostei, e se você ainda não se inscreveu, e quer continuar recebendo, as orações, desta campanha, e de outras campanhas, você deve apertar, na palavra, inscrever-se, que está em letras vermelhas, você não vai pagar nada por isso, e tudo que eu vou colocar aqui, o YouTube, ele vai te enviar, se inscreva, e ative, as notificações, ovelha querida, permita-me te chamar, de ovelha querida, do YouTube, prepara o teu coração, porque agora, vamos orar, na primeira noite, da campanha, da jornada feliz, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, Deus, todo poderoso, Deus, que tudo pode, e para o Senhor, não haverá impossível, nas suas promessas, Pai querido e amado, eu te peço, que nesse momento, o Senhor, entre com providência, nós começamos hoje, meu Deus, nesta noite, essa poderosa campanha, chamada, a campanha da jornada feliz, e eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha entrar, com providência, Jacó estava no deserto, Jacó estava, meu Deus, sem família, Jacó estava, sem dinheiro, Jacó estava, meu Deus, sem amigos, não tinha nada, mas, no deserto, ele ora, no deserto, ele clama, no deserto, ele pede ao Senhor, uma jornada feliz, e a tua palavra diz, que o Senhor, ouviu a oração dele, o Senhor mudou, a sorte de Jacó, o Senhor mudou a sorte, financeira, sentimental, familiar, o Senhor agiu, tão poderosamente, na vida de Jacó, que a tua palavra diz, que Jacó, ficou mais rico, do que o próprio patrão, Jacó casou, o Senhor abençoou, a vida sentimental dele, Jacó, ele foi um homem, muito abençoado, porque o Senhor, deu jornada feliz, Pai querido e amado, nesse próximo mês, que está para entrar, meu Deus, meu Deus, eu quero te pedir, vamos entrar este mês, te pedindo jornada feliz, aleluia, e eu creio, meu Deus, no milagre, creio na vitória, creio na bênção do Senhor, o Senhor te dará jornada feliz, o Senhor te dará jornada feliz, em nome do Senhor Jesus, levante uma de suas mãos, levante uma de suas mãos, e diga assim comigo, Senhor meu Deus, e meu Pai, da mesma forma, que Jacó, te pediu, jornada feliz, diga, eu também, te peço, jornada feliz, para este ano, de 2020, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todo o sempre, e você que crê, diga, amém, e diga graças a Deus, amém, ovelha querida, toma posse, essa campanha vai ser muito, muito forte, escuta o que eu vou te falar, eu quero que você escolha sete pessoas, as primeiras sete pessoas, que o Espírito Santo, colocar em teu coração, eu quero que você, envia esta oração, porque como eu te falei, tudo o que você faz, em número de sete, com Deus, você tem a vida abençoada, você vai abençoar sete pessoas, e essa bênção voltará multiplicada, por sete, na sua vida, quero chamar também, a sua atenção, para algo muito importante, amanhã, amanhã, segunda-feira, eu estarei, às 21 horas, ao vivo, aqui no meu canal do Youtube, na live, da quebra das amarras financeiras, esta live, que eu tenho feito, tem abençoado a vida de muita gente, são muitos testemunhos, para a glória de Deus, eu quero que você, também, fale, com alguém, que você conhece, que está passando, por algum problema financeiro, peça, para se inscrever, nesse canal, e aguardar, a live, desta segunda-feira, e você, coloque o teu celular, para te lembrar, dez minutos antes, das 21 horas, vai ser muito poderoso, o que vai acontecer, nesta live, da quebra, das amarras financeiras, amém, e você, que está ouvindo esse áudio, ouviu essa oração, e não me conhece, eu sou o Bispo Bruno Leonardo, e, se você tiver Instagram, será um prazer, para mim, ter você no meu Instagram, me siga no Instagram, Bispo Bruno Leonardo, lá, eu vou, te entregar, o salmo da sua vida, e vou te entregar, também, muitos direcionamentos, da parte de Deus, Instagram, Bispo Bruno Leonardo, que Deus, e os céus, te guardem, e que Jeová Rafa, te abençoe.